Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de associação de resistores. Eu vou fazer agora a seguinte questão. A associação de resistores esquematizado a seguir é submetido entre seus extremos A e B a uma DDP igual a 30 volts. Determine, letra A, a resistência do resistor equivalente à associação. E letra B, a intensidade da corrente em cada resistor. Pois bem, para resolver essa questão, eu vou chamar a atenção no que está acontecendo aqui com o resistor de 5 ohms. Note que ao resistor de 5 ohms, está ligado um fio sem resistor. Então, eu posso dizer que o resistor 5 está em curto circuito. Aí você fala, tá bom, bola, mas o que é curto circuito? É uma coisa que eu não entendo. Então, veja bem, pense o seguinte, se eu tenho duas lâmpadas ligadas em série, cada lâmpada tem lá o seu brilho, tem uma corrente elétrica passando por elas, e elas estão acesas. Para que eu tenha a ideia de curto circuito, O curto circuito em física, ele significa desviar a corrente elétrica que passa por um resistor, associando em paralelo a esse resistor, um fio de resistência desprezível. A gente confunde isso porque no cotidiano, curto circuito significa queimou o aparelho. Queimou o aparelho porque passou muita corrente elétrica por ele, e por isso ele queimou. Então, a ideia que a gente tem que ter é exatamente essa aqui, de física. O curto circuito acontece quando a gente desvia a corrente elétrica que passa por esse resistor, usando um fio de resistência desprezível. Então, a minha situação de escrita, ela ficaria assim, ó. Se eu desviar a corrente elétrica que está passando por essa lâmpada, ela não vai mais funcionar, porque toda a corrente elétrica vai passar por fora, por esse fio que não tem resistência, e depois vai passar pela outra lâmpada. Então, aqui, no nosso problema, eu posso dizer, então, que esse resistor de 5 ohms, ele não está funcionando. Ele está em curto circuito. Agora, para eu determinar a resistência do resistor equivalente à associação, eu tenho que lembrar do seguinte. Olha só. Quando eu tenho resistores diferentes associados em paralelo, eu faço o seguinte. a resistência equivalente vai ser igual a R1 vezes R2, R1 mais R2. Quando eu tenho resistores iguais em paralelo, Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a resistência equivalente, vai ser o valor do resistor, divididos pelo número de resistor igual. Então, aqui, eu vou usar o artifício que eu acabei de escrever para você. Olha só. Eu não tenho aqui dois resistores iguais em paralelo, então, a resistência equivalente desses dois é o valor do resistor, divididos pelo número de resistores iguais. Se são dois resistores, quatro divididos por dois, isso vai me dar 2,11. Redesenhando essa parte do circuito, agora, ela vai ser assim, dessa forma aqui. Onde aqui em cima eu vou ter o resistor de seis, e aqui embaixo o resistor de dois. Então, o que a gente sabe? Dois resistores diferentes em paralelo, a resistência equivalente, ela é dada por quem? R1 vezes R2, R1 mais R2. Então, vai ficar seis vezes dois, seis mais dois. Então, esse rec vai ser doze divididos por oito. Doze divididos por oito é a mesma coisa que três divididos por dois. Então, eu vou ter uma resistência equivalente de 1,5 ohms. Beleza? Então, achei a resistência equivalente. Agora, eu vou calcular a intensidade da corrente. Para eu calcular a intensidade da corrente, eu tenho que lembrar do seguinte. Quando eu tenho resistores associados em paralelo, o que vai acontecer? A corrente elétrica é diferente em cada resistor, porém, a voltagem é igual em todos os resistores. Como o problema disse, essa associação aqui, ela está ligada a uma DDP de 30 volts. Então, o que eu vou fazer? Olha só. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, é bom que eu chamo a atenção de mais uma coisa importante, é que a corrente elétrica total, ela vai ser igual à soma das outras correntes elétricas. Então, no nosso caso, I1 mais I2 mais I3. E como é que a gente acha a corrente elétrica total? A gente vai pegar a DDP e pega o REC vezes o I total. Então, no nosso caso aqui, a DDP é de 30. E o REC a gente encontrou 1,5. E isso vai ser igual ao I total. Então, eu sei que o I total vai ser igual a 30, divididos por 1,5. Isso é a mesma coisa que eu dividi 300 por 15, né? Então, eu sei que isso vai dar 20 ampere. Então, eu sei que o I total tem que ser de 20 ampere. Agora, vamos lá. Vamos calcular isso para cada resistor desse aqui? Como a gente sabe, a associação em paralelo tem a mesma voltagem. Como essa associação em paralelo está ligada a 30 volts, eu poderia escrever assim, U é igual a R1 vezes I1. Então, 30 é igual ao R1, a gente sabe que é 6 vezes I1. Então, I1 é igual a 30 divididos por 6. I1 vai ser igual a 5 ampere. Note que como R2 e R3 são iguais, eu só vou fazer uma conta só, tá? Como R2 é igual a R3, que é igual a 411, eu vou botar assim, U é igual a R vezes I. Então, 30 é igual a 4I. I vai ser 30 divididos por 4. I vai ser igual a 7,5 ampere. Então, o que eu sei? que o I2 é igual ao I3, que é igual a 7,5 ampere. O problema já está respondido. Só que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Olha só. Eu vou fazer até de uma cor diferente. Vamos fazer de azul escuro. I total não é igual a I1 mais I2 mais I3 na associação em paralelo. Então, eu sei que o I total vai ser igual a 5 mais 7,5 mais 7,5. Então, meu I total, que foi calculado, ele é igual a 20 ampere. 20 ampere realmente é a corrente total. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.